Gosto do teu beijo Você se tornou ferida aberta Sei que não é a pessoa certa Ai, 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 ai Tive na esquina, o carro parado Beijando outra boca Fiquei quase louca Não quero você Tô cuidando da sua vida Tive na esquina, o carro parado Sentava chacado Beijando outra boca Não quero você Tô cuidando da sua vida Cléice Medeiros Gosto do teu cheiro e da tua voz Mas não dá pra suportar O que você faz por trás Você se tornou ferida aberta Sei que não é a pessoa certa Ai, 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 ai Tô cuidando da sua vida Dizem na esquina, sentado achapado Beijando pra boca, fiquei quase louca Não quero você Tô cuidando da sua vida Dizem na esquina, carro parado Tentado achapado, beijando pra boca Não quero você Tô cuidando da sua vida Dizem na esquina, carro parado Beijando pra boca, fiquei quase louca Não quero você Tô cuidando da sua vida Tô cuidando da sua vida Tô cuidando da sua vida Tentado achapado, beijando pra boca Tentado achapado, beijando pra boca Tentado achapado, beijando pra boca